Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Wacky, galera, bem-vindos de volta a The Secret Wars 2 aqui no canal do Wacky, mais pra vocês ter vocês comigo. Galera, a série tá insana, cara, a série tá insana, tá muito divertido jogar isso aqui pra vocês, cara. Continua descendo aí, dando aquele apoio, porque a série vai continuar, cara, vai continuar. Por mim, vai continuar, agora depende de vocês, tá bom? Bora pra jogatina. Galera, no último episódio, nós fizemos muita coisa, mas a principal revolução do último episódio foi nós termos tido o novo Hyperdrive, né, o Genax. Porque com ele a gente consegue navegar muito longe, galera, essa é a grande verdade, tá? E eu tô tendo uma grana aqui agora, eu vou esperar essa grana juntar aí um pouco, porque nós precisamos justamente dar um breakthrough aqui nos Destroyers. A partir do momento que a gente tiver Destroyers, daí a coisa começa a ficar um pouquinho melhor, né? Destroyer ainda não é uma nave ali extraordinária, geralmente você quer ter pelo menos cruzadores, né, pra depois entrar nas naves capitais. Mas os Destroyers também já vai nos ajudar aqui a ter um certo poderio militar, tá certo, pessoal? Legal, então o que nós vamos fazer? A primeira coisa que eu tinha anotado aqui, pessoal, é o seguinte, vamos dar um ad-new aqui. Nós não fizemos Basic Fighters e Basic Bomber, tá certo? Deixa eu gerar isso aqui automático, deixa eu ver o que ele vai colocar. Eu preciso de um Command Modeling? Esses caras? Porque eu tenho a impressão que a gente não precisa disso. Eu preciso? Eu não preciso disso. Um ad-new de comando. É que se eu não tiver, eu acho que esses caras não fazem curva e coisas desse tipo, né? Eu acho que tem isso. Eu acho que tem isso. Tá bom, então eu vou colocar aqui... Basic... Vou colocar... FTR de Fighter, Bomber... Bom... Acho que assim tá ótimo. Fight Bomber 1, tá certo? Nós queremos também aqui adicionar um novo... Lá era Fighter e o outro é Bomber. O que eu tô fazendo, cara? Vamos lá. Pattern, Sport, não. Basic Bomber, agora sim. Vamos tirar isso aqui automático. Tem dois aqui e tal. É, não sei se é isso aqui mesmo. Vai faltar muita energia pra vocês. Desenvolvimento de Liz. Deixa eu alterar o nome dos que nós temos aqui, pessoal. FTR Bomber 1. Você é FTR Fighter. Fighter 1. Tá certo? Eu juro que eu consigo escrever. Fighter 1. Perfeito. Agora sim. Agora vamos aqui em add new, galera. E nós vamos aqui, ó. Basic Bomber, tá certo? Vamos girar ainda automático. Tá certo. FTR Bomber 1. Perfeito. Por último, mas não menos importante. Ops. Não copy. Eu quero... Não upgrade também. Eu quero dar um add new. São só esses dois tipos de Fighters? Não tinha mais um? Eu jurava que tinha mais um, galera. Mas, enfim. Se não tem, não tem, né? Se não tem, não tem. Eles zoaram eles. Tá certo. Despause aí e deixa a coisa acontecendo. Não esperar dar uma grana. Assim que der uma grana, a gente vai fazer aquilo ali. Outra coisa que eu quero fazer também é construir mais algumas naves de construção aqui que a gente tá precisando. Isso aqui é aonde? Onde é isso aqui? Lá do outro lado do universo. Tá certo. E esse outro aqui é aonde? Tem que parar de clicar, tá? Porque... Deixa eu mostrar pra vocês. Só de passar o mouse aqui já aparece, tá certo? É mania de clicar mesmo, tá, galera? Eu sei das paradas. Só que eu ainda tenho que clicar. Enfim. Eles zoaram eles. Tá ótimo. Sai daí. Só não brinca aí. Não brinca aí que vai dar certo. Tá ok? Tá ok, né? Legal. Uma coisa que eu preciso fazer também é dar retrofit em todos esses caras aqui. Já a gente vai fazer isso. Achamos alguma tranqueira aqui. Tem uma localization bonus e tem uma ruína aqui não encontrada ainda. A gente já tá minerando esse lugar? Já está. Perfeito. E aqui também nós achamos o quê? Algum recurso ali que a gente não sabe qual é. Vou tirar isso aqui. Vou tirar isso aqui. Eu quero comprar diária weapons por essa grana. Não? Veio da detection. Beleza. E Xenox Language. Legal. Então, beleza. Nosso espião tá fazendo o que tem que fazer. Vamos lá de novo. Tem o greening. Esse é o system formation. Xenox Language. Acho que não tem porque a gente tentar pegar outro... Ah! Na real. Na real. Na real. A gente quer vir aqui na... O que é o nome da república, galera? Deixa eu olhar aqui porque eu já esqueci o nome. É... Canterian Republic. É exatamente isso. Acho que eu não quero contra-medidas. Eu gostaria de Human Language. Expressions. Tá? Você ainda não é insanamente capaz de pegar aquela Helena. Tá. Então deixa esse cara pra lá. Vamos no tem greening mesmo. E vamos continuar aqui com o Xenox. Vai dar uma sign aí. Perfeito. É isso mesmo. Esse aqui tá pegando de Human, você tá pegando do Xenox. Esse cara aqui tá pegando do Tegan. Legal. É isso mesmo. Eu já consigo dar break. Consigo. Ok. Então vamos pagar esses custos aqui. E feito isso, nós vamos começar a dar retrofit nas nossas naves e coisas desse tipo. Por exemplo, eu preciso dar retrofit nessas naves aqui. Isso aqui vai me custar uma grana. Vamos dar retrofit em tudo, mas isso aqui vai me custar uma grana com certeza. Retrofit, retrofit. Tá acontecendo. Esse cara aqui voltou. Devaded detection, basic steel, diplomacy, human language. Perfeito. Muito bom. Muito bom. Então você vai continuar fazendo isso. Vamos lá. Republic. Vamos aqui com research. E eu quero diplomacy e human language. Cara, esse cara é insano, né? Esse cara aqui é muito bom. Talvez o meu melhor espião. Continua fazendo isso aí. Quanto espionagem ele tem? 14%. Estão explicando. Espião bem bom pra gente ter. Quero fazer isso aqui? Não. Ah! Tem uma parada, galera. Tem uma parada insanamente importante. Nós queremos vir aqui. Deixa eu ver se eu já consigo fazer. Não consigo, tudo bem. Eu quero vir aqui, então. E aqui nós queremos colocar o planetary, whatever, aqui. O que a gente ainda não tem, tá? Então vamos construir esse planetary aqui justamente porque ele vai me ajudar demais. A desenvolver aquela colônia ali. Então vamos fazer isso. São colônias que já estão dando prejuízo, né? Estão dando prejuízo. A gente tá tirando 62 mil dessa primeira colônia, cara, de taxa. É muita grana. Se eu diminuir isso aqui pra 20, só pra eu ter uma noção, que a ideia é pra 50, né? Então a grana que a gente faz diminui muito. Tem isso. Dá pra tancar? Dá pra tancar. E seria bom pra diminuir a corrupção também. Mas tudo bem. Acho que por enquanto tá tranquilo. Corrupção tá em 36. Acho que dá pra tancar isso aí. Queremos construir small transporte frigatas. Não. Fragatas, perdão. Falando nisso, a gente já construiu os transportes. Não, ainda não. Tá, tá de boa. Uou! Você tem a mesma força que o outro cara. Ah, porque duas naves aqui entraram, né? Gatinha, entendi. Tá defendendo alguma coisa. Velho, eu queria saber onde vocês estão. Cadê? Onde você tá? Não tô entendendo se você tá aqui embaixo ou se você tá aqui em cima. Sinceramente, falando. Nossa. Tá aqui. Você tá vindo pra cá. Ok. Os caras tão dando jump pra lá e pra cá, né? Eu não sei se era necessário essa quantidade de jump, mas tudo bem. Vamos juntar uma grana aí, galera. Vamos juntar uma grana agora. Human colony aqui tá ótimo. Não consegue oferecer um free trade ainda, né? Tudo bem. A gente tá... A gente tá incorporando esse cara? Acho que não. Felizmente, não. É maravilhoso se tiver isso, mas não tá não. LTA e RTA. Eu queria saber o que é esse LTA aqui embaixo e esse RTA aqui embaixo. Adoraria saber. Isso é muito sincero. Por enquanto a gente não sabe. Tá. A gente tá melhorando bem a relação com esses caras. Isso é ótimo. Isso é ótimo. A gente conseguir, de alguma forma, colonizar o lugar dessas aranhas aqui, galera, é muito bom. Porque elas são ótimos caras de se ter como... A gente tá fazendo basic target tracking, tá? E você quer dar de graça pra gente, não é? 97 dias por quanto? Por 7K. Tá bom? Isso me parece uma boa grana. Um bom investimento. Vou pegar esse basic tracking aí, sim. Tratar de não agressão? Tá, eu aceito. Tratar de não agressão significa pagar menos grana pra esses caras. Então, só por aí já vale a pena, né? Aqui nós temos Valaca Crystal. Por que eu não consigo vir construir qualquer coisa aqui? Deve ter uma base? Ah, já. Ok. De fato, já. Então, tá de boa. Terminamos de pesquisar os Destroyers. Muito, muito, muito bom. A gente já vai lançar um, tá? Eu ainda não vou lançar, porque eu tô esperando justamente, galera, a Layered Armor agora aqui ficar pronta, tá vendo? Layered Armor e eu preciso do Light Bombers também. Por quê? Porque os meus Destroyers, eu vou colocar eles pra ser Carriers, tá? Eu acho que vale a pena. Então, a gente vai fazer isso. A gente vai fazer isso. Talvez. Mas eu acho que os nossos primeiros Destroyers vão ser Carriers. Eu gosto da ideia. Ok. Pera que a gente já vai ver o que tá rolando. A gente detectou alguma coisa aqui. Um recurso que a gente não sabia. Bom, eventualmente a gente faz alguma coisa. E aqui... E de novo eu cliquei, né? De novo. Não preciso clicar, mas é mania, galera. Esse lugar aqui é do Liberate of the Stars? Ou é meu? Em teoria é meu? Não tô entendendo. What the hell? What the hell? Eu não sei. Essa área aqui, em teoria, é minha, né? Eu acho que é. O que que rolou? Você não foi detectado. Enquanto você roubaram o Free Tican Expressions Freelintar. Ok. Eu já terminei de pesquisar isso? Vamos ver aqui, galera. O cara ainda não. Ainda tem mais uma vez pra gente fazer isso aí e conseguir pesquisar. Tudo bem. Vamos lá. Você é no Freelintar. Eu quero dar um research. E... 35% pra eu pegar. Tá bom, só vai. Esse cara é ruim, mas tudo bem. Ele não é tão bom pra roubar os bagulheques. Cara, temos 11 bi de população. Isso é insano. 11 bi de população é insano. Isso aqui tem que crescer bem mais. Falta um bom tempo. Tudo bem. Isso... Defender Force pra ir lá? Cara, sim. Eu gosto da ideia. Só que primeiro eu tenho que ver se eles deram o Rattel of it. Na real, deram. Então tá bom. Então, atribui essa missão aí pra eles. E deixa eles fazerem esse bagulho aqui. Disse com aqueles caras lá. Eu acho que isso tá mais do que eu quero. O que você tá querendo me mandar no System? Não. Não, não, não. Isso eu não quero, não. A gente precisa de mais nada. A gente precisa de mais coisas. Mas eu preciso de mais grana também. Então, eu vou dar uma segurada aqui, galera. Vou dar uma segurada agora. E fora que tem a questão dos Destroyers que eu quero fazer. Eu quero colocar alguns Destroyers. Montar uma força de ataque mesmo e tudo mais. Dá um decline nisso aqui. Falando nisso, eu dei Breakthrough em você? Acho que não. É, de fato não. Cara, por quê? What the hell? Claro que eu quero fazer Breakthrough. Descobrimos alguma coisa aqui. Deixa eu ver o que tem aqui. Jankar Ivory e alguma outra coisa. Cara, dá um Build aqui. Dá um Build aí. Tem muita tecnologia ainda pra gente pesquisar, galera. Esse jogo é insano, porque... Cara, você faz um monte de tecnologia e no final do dia você ainda precisa de mais tecnologia. Não sei assim. Tem nenhum restante que a gente tá perdendo. Deixa eu ver no Mind Location aqui. Se tem alguma aqui que a gente já deveria... Tá de olho. Porque... Principalmente os lugares onde a gente consegue... Isso aqui, eventualmente, a gente quer, né? Vou dar uma tia no root. Os dois caras aqui, eventualmente, a gente quer. Não dá pra pegar. Tem algum outro que é mais importante? Eu acho que não. Dá pra pegar aqui e aqui. Muita base ainda sendo construída. Tá ok. O que tá ok. Tô pausado pra variar. Não dá decline. Vou juntar uma grana aqui, porque a próxima tech... São os Light Bombers, que eu quero pesquisar o mais rápido possível. Pra gente começar a brincar com os Destroyers. Pra gente começar a brincar com os Destroyers, tá, galera? Aí vai ficar bom. Dá um insert aqui. Pra gente colocar na posição correta. Que isso aqui... Detectou alguns itens. Tá. Isso aqui já tem isso, já tem isso. E agora eu peguei mais um. Fora uma ruína. Isso aqui é 13. Cara. Não, eu não quero colonizar isso aqui. Eu gostaria de construir uma estação de mineração. Que eu já tenho. Já tenho. Então tá de boa. Então tá de boa. Então tá de boa. Deixa eu ver o que que rolou. Foi detectado. Dos humanos. Oh, no. Tá. Foi detectado dos humanos. Eles, olha eles. O que que esse cara fez? Tá. Aprendi. Aprendi a falar com eles. Legal. Isso aqui. Tá. Você aprendeu do Zenon. Legal. Legal. Beleza. Isso aqui? Ah, isso aqui é o... É o lugar que eu já tinha visto. Ok. Perfeito. Deixa eu clicar ali e vamos mandar nossos espiões de novo, galera. Vamos lá. Você... Você pode, de novo, ir lá nos humanos. Vamos tentar justamente dar um still information. E vamos roubar aqui human language. Certo? Exato. Dá um acai. Beleza. Você... Eu até gostaria de fazer a mesma coisa. Provavelmente sua chance de roubar qualquer coisa lá é tipo nula. Certo? Exato. Então... Deixa esses caras pra lá. Vamos nos time greening de novo. Deixa eu ver se ele tem alguma coisa aqui que é decente de roubar. Enhancement missiles, talvez. Né. Deixa eu ver se tem alguma outra coisa aqui que seria interessante. Algum outro império, galera. O Sri Lintar, por exemplo. Ponto de fez, que pode ser decente. Cara, não tem nada também. Não tem nada também. Tá? Se fosse nos piratas. É que os piratas... Geralmente é muito difícil roubar coisas dos piratas. E de fato é, tá vendo? E de fato é. Tá, então vamos ver nos time greenings. Rouba... Mapa de uma galáxia aqui. Mapa do território, vai. Vamos ver se a gente acha mais coisas ali que ele tem e tudo mais. Não sei. O principal ali também é continuar treinando os espiões, tá galera? Porque quanto mais missões eles fazem, mais eles vão... Mais traits eles vão ganhar, mais habilidades eles vão ganhar. Então, no final do dia a gente quer essas habilidades. Esse Defender Force aqui, ele tá automático, né? Ele tá assim. 1905 de strength. Isso aqui tá com 1929. O que é insano? Quanto de strength esses caras tem? Isso aqui tem 800. Uau. E esse cara aqui, ele tem 800 também. Isso aqui é o quê? Que nada é isso aqui? Isso aqui é um cruzador. Ah, então isso explica. Por que aqui nós temos um destroyer, tá vendo? Isso aqui é um cruzador? É um exploration cruiser. E isso aqui é um attack cruiser. Não, é um sentinete. What? É um heavy cruiser. Tá bom, então isso explica. O que é isso? Achamos uma research station. Long waited. What? Bem-vindo ao Prime ZZK Research Station. Genetic scan indicam que o Shakuturi, em quantificação, o Shakuturi teve uma interferência na quantificação do Shakuturi. Ah. What defense, etc. Ah. Então tem essa estação aqui. Interessante, research station. Se eu clicar nela, dá pra eu ver as tranqueiras que tem aqui. Parece que tem muita tranqueira aqui. Uau. Isso aqui é um lugar que dá pra colocar mesmo? Eu não sei, né? Não conheço esse lugar. Tá. Seria interessante... Freedom Prime Gamma 2 Ou Security Prime Delta 3 Delta 3 Ah, investiguei. Opa. Ativamos os esquemas de segurança. O que provavelmente vai destruir nossa nave. Corre. 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 Meu Deus. Correu. Ok. Ufa. Projected missiles. Ah, põe 21k. Não. Caro. Ok. Enfim, né? Ativamos o bagulho aqui. Isso aqui tem um strength de 300. A gente poderia vir aqui e destruir. Adoraria pegar essa resource station na real, mas tudo bem. Eles, olha eles. Tá, pegamos leite armor e agora tem esse bagulho aqui. Esse bagulho aqui, quanto que a gente tem que pagar pra dar uma coisa? 79k. Meu Deus, é muito caro. Muito caro, galera. 79k. Vamos esperar, então. Achamos mais um recurso aqui não detectado. Ok. Aqui tem location bonus, mas nada de mais. Esses caras estão aqui. Eu dei retrofit em vocês? Dei. Do 2 aqui. Tem algum aqui que tem que dar retrofit? Não. Tudo dado retrofit, né? Beleza, ok. Então, você, eu quero... Eu tô quase colocando vocês no manual. Colocar vocês pra atacar manualmente. Daí eu vou clicar aqui. Se tem alguma coisa que a gente quer eliminar. Tem isso aqui que é milão. Onde fica isso aqui? Nesse lugar. É só não dar jump pra lá, né? Nem vai na pena. Lugar aqui é onde? É longe. É longe, mas aqui tem hyperdrive reactor researcher. Então, a gente quer trazer esses caras pra cá, sim. Tá. Então, deixa eu pegar essa tropa aqui. Eu gostaria de trazer eles pra cá. Deixa eu só ver se eles têm combustível suficiente pra chegar ali. E parece que tem. Então, tá de boa. Vamos ficar de olho neles. Viajamos muito mais rápido agora, né? Galera fala sério. Não dá nem pra comparar. Não dá nem pra comparar. Ainda não consigo fazer um bagulho aqui. Preciso de mais um pouco de grana. Despausa. Vou ficar de olho nesses caras aqui. Deixa eles irem pra lá. Um monte de nada pra construir? Não. Preciso de grana justamente pra fazer o light bomber aqui. O mais rápido possível. Daí depois motores. Tem várias coisas ali pra melhorar pra gente. Eu consigo pagar isso aqui? Consigo? Ok. Então, paga. E tá ótimo. Feito isso, o que nós vamos fazer? Nós vamos justamente construir aqui mais algumas... Cadê? Conseguiu que tinha um chip? Faz duas. Exploração? Faz quatro. Perfeito? Dá por três nessas coisas. Tá ótimo. Nossa, vai todo o nosso dinheiro. E aí? Small transport. Daqui a pouco a gente coloca. Quero muito ficar de olho nisso aqui. What the hell? Onde? Tá. Em teoria, eu acho que tinha alguém eliminando aquilo ali, né? Em teoria. Ok. É, de fato, já eliminamos, inclusive. Já eliminamos, inclusive. Sem problemas. Defender Force to threats in Abu Dhabi. Eu tenho que boi aí. Você. Eu achei mais uma coisa aqui, hein? O quê? A gente já não tinha esses dois? Não. Eu sei que existe. Eu só não sei o que é. Tá bom. É isso. É isso. É isso. É isso que já foi. É isso que já foi. Eu quero realmente ver o Player Force aqui. Essa frota aqui que eu tô brincando um pouquinho. O que você quer me vender? 200 ruins por 8k. Geralmente costuma dar bom isso aqui. Mas o problema é que eu tava dando um negócio longe. Não vou pegar isso aí agora, não. Vamos juntar uma grana, galera. Não precisa de dinheiro. Falando em precisar de dinheiro. Deixa eu ver como é que tá isso aqui. Corrupção tá em quase 40%. Acho que dá pra tancar por enquanto. Talvez eu tenha que diminuir um pouco mais aqui a... A taxa, mas por enquanto tá tão ok. Falando em por enquanto tá ok, deixa eu fazer uma coisa pra você. Eu gostaria de construir aqui a MSP3. Constrói aí rapidinho, tá certo? Precisa disso. Tá ótimo. Devitamos alguma coisa ali, ou quê? Tem um monte de tranqueira aqui mesmo. Interessante isso. Gate Biocadam. Nós descobrimos o Gate Biocadam, as ruínas ancientes de uma civilização perdida no planeta oceânico Biocadam 2. Tá bom, investiga aí. Investigamos. Aqui tem 2 War Awareness Reduction, 17% de Colony Development. Development, 17% de Construction, Research e 17% de Cenário. Meu Deus do céu, cara. Uau. E aqui eu já tenho uma mina, tá vendo? O que significa... Eu poderia tentar colonizar esse lugar aqui. Não é uma ideia. Mas eu posso fazer um resort e um Research Station aqui. Cara, quero. Os dois. Por favor. Em teoria era pra ter bichos aqui. Na real, não só em teoria, como tem bichos aqui. A gente vai ter que destruir esses caras, provavelmente. Tá longe pra caramba. Tá. Deixa eu pausar e tentar entender o que que tá rolando. Gostou que tinha um ship da Dismi... É, eu queria ver exatamente onde era aquilo ali. A Mining Station. É um negócio de transporte. Mining Station. O que é que me atacou? Foi esses bichos do outro lado, né? Provavelmente. 387. 861. Tá. Isso é um problema. Porque eu não sei se vai dar tempo de a gente chegar lá. Esses caras que estão aqui do lado. Certo? Send player force to prepare attack. Não. Ataque esses caras primeiro. E daí a gente já vai cuidar daqueles outros, né? Eu decline isso aqui. Dá desmiso isso aqui. Dá desmiso isso aqui. Decline. Uh. Prenderam, meu cara. Não. Tá. Isso é ruim. Eu consigo liberar ele. Acho que eu vou até consigo. Só não vai ser fácil. Porque o cara me odeia, né? Você. Vou conversar com você. Negociar um deal. Eu gostaria de... Uou. 31K. Uau. Uau. Libera esse cara aqui pra mim. Vamos ver o que que eu faço pra você. Eu te dou um contato. De quem que eu vou te dar o contato? De quem que eu vou te dar o contato? Não é uma ideia. Tô roubando várias. Mapa da galáxia, talvez. Grana é 30K. Tá. Eu quero o espião de volta. Deixar o espião lá é ruim. Cara, toma essa... Esse Ancient Xenox. Você rejeitaria isso. Uau. Deixa eu dar o contato aqui. Ele aceita. Mas aqui ele rejeita. Uau. Tá. Eu te dou aquilo ali. E isso aqui. Certo? Beleza. Então... Libera. Ai, liberamos o nosso espião. E aí? Espião, por favor, não faça isso mais. Não era pra você ser tão ruim assim, não. Vai lá espionar o cara de novo. Research. Espera. Não, tá ok. Vamos em outro lugar. Vai numa lentada aqui. Pega... Tikkan Language. Pode ser isso. Só vai. Só a gente pode ser capturado, ok? Eles, olha eles. Não for capturado, não é dão muito jeito. Vamos ver. O cara tá tomando dano. Em teoria. Beleza. Legal. Ah, e agora eu quero justamente... Ah, cadê? Aqui agora, né? Porque ele tá atacando isso aqui. Tá, então vocês... Eu quero que vocês venham urgentemente. Não prepare, tá? Que eu quero que vocês venham atacar aqui. Tudo bem? Porque senão eu vou perder essas naves aqui e não é o ideal. O combustível tá acabando, mas vai valer a pena. Consecutive um chip. Dá dismiss. Nós achamos alguma coisa aqui em algum lugar. O que é maravilhoso. A gente pode colocar uma large mining station aqui, que não é uma ideia. Isso tá ok. E esse lugar aqui que a gente descobriu. E tem Kanduven Grain. Mais alguma coisa que a gente não sabe. Tá tranquila por enquanto. Ok. E vamos ficar de olho aqui justamente no nosso esquema de ataque. Ver se a gente vai conseguir proteger aquela mining station lá do outro lado. Sinceramente, não sei se vai, mas vamos tentar. Sendo isso aqui. Dá dismiss. Bônus de cenário. Cara, atribuem a missão aí. Não sei onde é, mas atribuem. Se não tá atribuído, atribuem. Eu também atribuem, definitivamente. Dá dismiss, ok. Desmiss. Desmiss. Desmiss, ok. Eles tão tentando chegar lá. Então, a galera aqui que tá acabando combustível. O seu combustível tá acabando principalmente, né? Esse combustível aqui tá acabando principalmente. Eu não sei se ele vai conseguir chegar lá. Tá, o que que é isso? Chegou alguma coisa meio loucona aqui. Exatamente, o que é? Ardilos. Eu não sei o que é isso, galera. Pra ser muito sincera. Era um planeta estranho, né? Silicon-based. Invertebrated. Tá bom. Ok. Eu achei isso aqui. Isso aqui tá aqui. Tá atacando? What the hell? Quem tá atacando o quê? Esse cara tá me atacando. Ok. Mas qual que é a força disso aqui? Ele tem shield e tem health. E é um bicho, né? Ah, milão de força. Ok, ok, ok. Eu não tinha visto, mas agora, ok. Milão de força. Tá bom. E aqui, como é que tá a situação? Nosso destroyer já tá perdendo a quantidade de combustível que ele tem. E aí? Eu deveria ter dado refill nele. Não dei. Vai demorar 500 milhões de anos. Ah, eu adoro. Tá. O que você quer me vender? Não quero. O que você tá querendo aqui? Pera. Você pode atribuir. O que é isso aqui? Bandsky Human. Maravilhoso. A gente precisava disso. Beleza. A gente roubou também as estrelas desse cara, né? O mapa. Legal. Legal, 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 legal. Então, nossos espiões estão parados. Vamos continuar fazendo tranqueira aqui. Você pode vir aqui, talvez. Cara, realmente não dá pra roubar nada dos piratas. É incrível. Incrível, cara. Vou tentar. Cara, vamos roubar essa... Tá do Ticão, não preciso mais. A gente já tem. Vamos lá nos humanos mesmo. Vamos ver se a gente consegue pegar alguma tecnologia decente deles. Eles não tem nada demais. Robótica troops. Ok, ok, ok. Robótica troops pode ser. É uma boa. Serious search information. E vamos pegar aqui o robótica troops. Se der. As 45% só. Então, você não é bom o suficiente pra pegar aquilo, olha. Pega os missais aqui. Vai em recebimento dos missais. Tá ótimo. Ok. Legal. Continua pegando tecnologia desses caras. Vale a pena. A gente tá com a grana. Tá terminando aqui os light bombers. Tá vendo que eu... Terminando os light bombers, o que que eu vou fazer? Tem os engines e tudo mais. Isso aqui eu acho que demora um belo tempo pra gente pesquisar, certo? É. A gente já pode fazer os destroyers. Small colony ship. Por que que você quer colonizar? Uh! Tem um lugar maravilhoso aqui mesmo. 28. Qual que é a qualidade aqui? 43. Qualidade não é boa, não. Mas o Itabrit é de 28. Uau! Queremos colonizar esse lugar, galera? Eu acho que a resposta é sim, pra ser sincero. E a Deep Ocean ainda. Hum. Isso vai custar uma grana, mas tudo bem. Pode ir lá. Vai custar uma grana, mas tudo bem. Daí a gente pode dar uma segurada. De verdade, tá? Daí realmente eu tenho que dar uma segurada. Na quantidade de coisa que a gente tá pegando. Inclusive esse lugar aqui eu vou subir pra... 20% também. Acho que não tem por que a gente não pegar 20% aqui de coisa agora. Começar a fazer dinheiro nessa coluna também. O happiness dela não tá desmelhado, mas tudo bem. Pegamos light bombers. Perfeito. Decline, decline. Então, hora de... O que? Gift de 39k pra esses caras? Why? Vou pegar um free trade agreement? Acho que não vale a pena. What the hell? Ele sabe de um monte de coisa aqui. Não, a gente vai dar uma segurada. Tá doido, tá zoando. É muito dinheiro, cara. Por que que esses caras vêm com isso do nada? Vamos lá, galera. Vamos fazer o destroyer agora. Vamos dar aqui um add new, certo? E eu quero fazer justamente aqui, ó. Destroyer, tá vendo? Light bomber. Não tem um light bomber. Não tem um light bomber? Não tem. Não, tem um basic bomber. Tá, basic bomber. Consegui dar um upgrade nele? Tem dois créditos. Tem dois créditos. Então, tem que vir em a new mesmo. Basic bomber. Exato. Dao generated. FTR bomber 2. Certo? É isso mesmo. Ok. Só que... Ah, ficou bomber. Esse cara aqui, eu posso desativar ele. Tudo bem? Vou dar ele aqui como obsoleto. Perfeito. Tá ótimo. Vamos lá. Agora, add new. Nós vamos criar aqui justamente os destroyers. Vamos criar na mão aqui mesmo, galera. Eu quero escolher cada elemento do destroyers. Vamos lá. Basic command center. Cara, a gente tem que evoluir isso. Eu não sei por que eu tô com o básico até agora. A gente vai mexer nisso depois. Basic crew. Também vou colocar ali. Provavelmente a gente vai precisar de dois crews aqui. Quase, certeza. Vou até colocar aí já. Daí, vou deixar espaço pra um terceiro, inclusive. Cargo bem com fuel cells. Vamos tentar colocar pelo menos três células de combustível aqui. Eu não sei se vai rolar. Virax hyperdrive, com certeza. Reatores de fissão. Vamos colocar dois aqui, que provavelmente a gente vai utilizar dois. E daí tem várias coisas que a gente gostaria de colocar, né? Uma das coisas seria... O quê? Qual coisa que tá passando? Damage control unit, talvez? Não. Mais importante que o damage control unit... Recreation center diminuiria o custo desse cara. E é uma bela diminuição, então a gente tem um que é um Recreation center. Ah! Falta o Energy Collector. Estático. Provavelmente a gente vai precisar de mais de um, mas por enquanto é isso. Certo? Certo. Vamos lá. Daí, Proton Engines. Mais um, dois, três. Troca aqui, dois Trust Vectors. E mais um Proton Engine. Certo? Um, dois, três. Dois... Tá com três Trusters e três Engines, na real. O que deixou ela bem rápida, pra ser muito sincero. Tá ok. Depois a gente mexe nisso aí. Vamos lá. Corvigion Shield. Nós queremos três. E um Heavy Armor. Eu quero uma Docking Bay. Duas seriam maravilhosas. Não sei se dá. Velho, não dá. Por que ele tá reclamando? Tem que ter arma, tá? Eventualmente a gente vai ter. Não dá pra colocar as duas. Uau! Ah! Odeio esses Rull. Tudo bem. Vamos botar aqui alguma... Alguma arma decente aqui. Epsilon Torpedo com... Tubing. Adoraria que ele fosse dessa forma. Então, como não tá dando, a gente tem que tirar alguma coisa. Não tem nada aqui que dê exatamente pra tirar. Daria pra tirar... Deixa eu ver aqui. Eu rendi 859. Tá ok. Cara, uma Docker Bay... Um Docker Bay só é muito pouco. É simplesmente muito pouco. Não gosto da ideia. Tira um Corvigion Shield aí, boa. Energy Collector. Tá, tá quase lá. Acho que isso tá ok. Comecei a Destroyer. Pronto. Deixa eu ver. M System. Agressivo. Neutral contra coisas mais strong. 20%. Ok. Invadir colônias imediatamente. Todo o resto tá ok. Ok. Acho que é isso. Don't save end is it. Perfeito. Deixa eu ver quanto que custou. Quanto que custa cada um desses Destroyer. Isso aqui... Na real, eu deveria... Eu vou mudar o nome desse cara. Vamos lá, galera. Pera aí. Vamos fazer isso aqui direito. Olha só. Vamos aqui no Ship Design. Esse Destroyer aqui, eu quero editar ele. Esse aqui, ele é o Carrier Destroyer. Certo? Porque eu vou fazer o Carrier Destroyer e depois eu vou fazer o Bomber Destroyer. Vou até adicionar um novo aqui. Olha só. Adicionar um novo. Que também vai ser Destroyer. Cadê? Aqui, pronto. Eu quero manualmente adicionar isso aqui. Esse cara, eu vou encher ele de arma. É a ideia. Vamos lá. Eu quero um Epsilon Torpedo com um Tobin. E todo o resto vai ser Torpedo, basicamente. Basicamente Torpedo. Torpedo, 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 Torpedo. Legal. Ahm... Coloquei errado naquele cara. Tinha que ser Medium Starfighter. Depois a gente vai lá mudar daqui a pouco. Vamos colocar aqui. Um, dois, três. Um, dois, três. Eu quero esse cara bem rápido. Ele não precisa ter uma velocidade de Cruise tão grande, mas eu gostaria que ele manobrasse bem rápido, porque daí ele consegue fugir da contramedida pra ele, coisas desse tipo. Eu vou deixar desse jeito. Vamos lá. Eu quero aqui... Euraxi per driver. Ah, faltou... Corvidian Shield e dois Heavy Armor. Dez Corvidian Shield é quanto? Vinte. Dá pra manter dois, isso aí tá ótimo. Vamos lá, galera. Vamos tentar fazer isso aqui funcionar. Talvez não funcione, tá? Talvez não funcione. Basic Command coisa. Basic Cross System, a gente coloca dois. Um Cargo Bay. Duas selas de combustível com espaço pra uma terceira. Seria maravilhoso criar... Colocar um Recreation Center e qualquer coisa. A gente tira ele depois. De novo, Recreation Center é justamente pra diminuir o... Coisa dele. É, não coloquei o GeoRex Super Drive. Coloquei... Ah, faltou os reatores. Dois reatores, pelo menos. Então, querrem. Um Energy Collector. E deu? Aparentemente deu, galera. Mais um Fuller aqui. Legal. Esse cara aqui ficou bem caro, tá vendo? Só que ele tem um poder de ataque, assim, enorme. Enorme, enorme, enorme. Bem grande mesmo. Eu consigo colocar um sensor de proximidade nele? Se conseguir tá ótimo. Não. Fica faltando dois de espaço. Tá zoando. Tá zoando. Mas tudo bem, é isso. Esse aqui, ele é o Fighter FTR Destroyer. Pronto. Deixa eu só... Vim aqui no Chip Design, então. Destroyer FTR. Melhor. 1. Vou ter que errar aqui. Destroyer Car 1. Pronto. Agora sim. E aqui, galera. Ao invés de utilizar aqui um Docking Bay. Não é Docking Bay que eu quero. Eu quero um Medium Docking Starfighter. Quero... Gostaria de colocar mais um. Deixa eu ver se eu consigo. Um segundo. Beleza, galera. Eu consigo colocar os dois Starfighters. E eu consigo, inclusive, manter um Epsilon Torpedo nesse cara. Assim, esse cara aqui, ele vai ficar atacando de muito longe. Certo? Tá reclamando? Tá reclamando os componentes internos ou os externos? Ah, tudo bem. Porque eu tiro a Corvidante do lugar errado. O cara aqui. Pronto. Ok. Agora sim. Dessa forma, esse cara aqui, ele vai conseguir ficar de bem longe atacando. Tá certo? Eu posso até tirar algumas coisas dele aqui. Por exemplo, um Engine e um Trust Vector. Ele pode ser um cara um pouco mais lento. Porque ele vai atacar de longe. Eu acho que isso tá ok. Daí eu tenho espaço pra, por exemplo, colocar mais um Epsilon Torpedo. Certo? Uh! Faltou um nada. Um nada, galera. Deixa eu ver o que dá pra fazer aqui. Beleza, galera. Eu tirei mais um motor dele aqui. Não é o ideal, tá? Mas eu quero testar isso aqui. Isso aqui vai ser uma Carrier, basicamente, né? E vai ter dois Epsilon Torpedo. Esse cara aqui tem um poder de fogo bem forte, eu diria. Vamos salvar isso aqui, tá ótimo. Então tem uns dois tipos de Destroyers aqui. Ok. Eu gostaria de montar um de cada desses caras. A gente já vai fazer isso. Uou! Bônus de cenário aqui forte demais. E eu consigo construir um Resort Station aqui. Cara, quero construir um Resort Station aqui, porque é insano. Insano, Paguiax. Ok? Conseguido com sucesso. Vamos vir aqui agora, galera. Olha só. Eu quero comprar exatamente. Destroyer. Eu quero comprar... Eu quero que seja aqui. Eu quero um Destroyer. Ah, tem que escolher aqui, né? Um Destroy Carrier. E daí eu quero um Destroyer FTR. Ah, a gente vai ter que esperar. Ah, quem é isso? Ah, não tem uma grana, ok? Vamos esperar um pouquinho. Pronto. Vamos Destroyer FTR. Pronto. Quero um Destroyer FTR. Dá por X aqui. Pronto. Quero ver quanto... Quanto de força vai ser a força desses caras. Acho que vai ser uma força bem insano. Ah, Desmiss, Desmiss. Ok, ok. Não tô falando nem assim, Desmiss, Desmiss. Deixa eu ver como é que tá esses caras aqui. Espero que chegando. Nova nave de colônia, ok. Decline. Sign. Uou! Uau! Com certeza. Um monte de tranqueira nesse lugar. Maravilhoso. A decline isso aqui. Peraí que a gente já vai ver o que que tá rolando. New small space port aqui finalmente. Maravilhoso. O que que tá rolando? Isso aqui é onde? Nesses lugares. É, a gente precisa de mais algumas frotazinhas, galera, pra conseguir atacar esses caras. Acabar com esses caras. Com essas ameaças, hein? Tá, eu quero ver uma coisa aqui agora. Você tá fazendo meu destroyer. Ué, cadê? Eu vou deixar um tipo... What the hell? Lembra do destroyer? Isso aqui é a carrier, que tá sendo construída. Tá, eu não fiz o outro, eu acho. Ainda. Tudo bem. Vamos colocar aqui. Eu quero destroyer, carrier, não. Eu quero fighter. Adoraria conseguir clicar aqui. Obrigado. Quero só um. E dá um por seis aqui. Tranquilo, ok. Agora sim. Vamos ver. Esse cara vai ter quanto de força? Tá com zero aqui. Por enquanto. Uou, duzentão de força, galera. Duzentão de força, tá? Duzentão de força, os destroyers. Ok. Vou colocar esses dois caras no meu poder de ataque, né? Vai ficar legal. Acabou essa missão aqui também. Aparentemente eu achei os bichinhos me atacando aqui de novo. E aí? Tá bom. Notamente a gente consegue lidar com aquilo ali. Isso aqui foi o quê? Terminando o Brasil Research. Quer? Capturei o cara. Beleza. Capturado com sucesso. Dá um decline aqui. O cara tá fazendo zoeira, roubando minha tecnologia. Olha só que mala. Eu quero colocar você na Player Force. Nesse cara aqui também eu quero colocar na Player Force. Tem um baixão aí também. Muita trinqueira pra gente fazer, meu Deus. Esse lugar aqui a gente já deveria estar pegando. Tem esse aqui que tem Jacanta Ivory. Lugar de combustível. Combustível aqui. Lugar aqui tem um monte de Carbonite, Polímero e Emerus Crystals. Que são produtos importantes. Isso aqui é combustível. Enquanto é isso. Muita coiseira pra fazer. Tá. Deixa eu pausar. O que que foi? Colônia Independente. Esses caras que eu não conheço, pra ser muito sincero. Eu não manjo deles não, galera. Cadê esses caras? Aqui embaixo. Uau. Menos 13. Tá. Só que... O planeta deles é interessante. É um planeta de gelo, né? O processo de colonização aqui é zero. Acho que o Sweet Abit aqui é... É tipo... Deve ser terrível. Tá, ok. Legal. Beleza. Achei os caras. Interessante. Desmiss. Decline. Perfeito. Galera, é isso, né? Eu vou encerrar esse episódio. Nossa. Esse episódio ficou gigantesco. Enfim. Vou encerrar esse episódio e a gente continua no próximo episódio, tá certo? Mais prazer ter vocês comigo. Um abraço do Akam e até mais. Tchau, tchau. Tchau.